Presidente da Autoridade Nacional de Comunicação, João Olívio Freitas, atolheir aqui, que participou no seminário online, no trabalho com a internet service provider Startup, e aqui Timor-Leste, 4ª, e edificio ANC, Caicolidili. João Olívio Freitas, até tem decreto lei, se prevêmos transição para a empresa NEB, mas que há antes, mas o decreto lei existe, ou de belgê-lo tem licença. A atividade de lorão indenemos, ANC comunica com o candidato ISP, a contribuição da ANC ralona, de lheu para a preparação do decreto lei, e o decreto lei referente, então se usa para a ONC, a atividade de regulação de licença, para a rede de telecomunicações externas, a rede de telecomunicações externas, mas a rede da NEB liga, o ponto da ANC, e a rede da NEB liga, o ponto da ANC, e a rede da NEB liga, e a rede da NEB, a rei da NEB liga irá liga. A lota também é preciso regulação, a Claro, então nós façalilateral хочется para a análise de gay reformurança do decreto lei referente, que a ANC contribuiu com a previsão do informático da ANC, e o for workshops do ministro tutel da ANC, acentered os ministros financeiros da nacional, E com a organização do ministro das kontrollki, e a comunicações da ANC. se fazemos uma medida que devemos de ativar a ANC, ou regula, se fazemos uma licença ISP. Depois de ANC, nós vamos fazer a operação, agora nós vamos ativar. Então, nós vamos fazer isso. Então, nós vamos fazer o decreto, nós vamos fazer a consideração de uma transição entre o tempo que devemos fazer a ANC. O tempo que devemos estabelecer a ANC, a ANC estabelecer a ANC e a ANC estabelecer a ANC e a ANC estabelecer a ANC, e a ANC estabelecer a ANC e a ANC estabelecer o procedimento e a transição. Isso devemos tratar da companhia da ANC. Presidente ANC ATT, entidade reguladora da comunicação resista a uma empresa fornecedor serviço internet Hamutuxanuluresinlima e o serviço fornece internet e a Timor-Leste. Oktaviano Gomes Lambertu da Silva Siemen. Oktaviano Gomes Oktaviano Gomes Oktaviano Gomes